No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem notícias do Grêmio, acompanham os jogos do Grêmio e também de qualquer time do mundo, é só vocês baixarem, o link tá na descrição e é de graça, tanto pra Android como também pra iOS, o iPhone, né? Então, mano, vamos pro vídeo que a gente tem algumas coisas pra falar, primeiramente sobre Falcão, né? Vamos falar sobre o Falcão, coisas boas, o Falcão estreou hoje pelo Grêmio, jogando seu footset, mano, o cara é sensacional, sério, o cara é diferenciado e eu já penso assim, olha, botaria ele no lugar do Robinho ali, mano, e tchau Robinho, bota o Robinho, tchau não, deixa o Robinho no footset e bota o Falcão pro meio de campo, o cara é diferenciado, mano. E eu vou mostrar o lance aí do primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Do Grêmio, Rafa tocou pro pé fino, pé fino pro Falcão. Falcão trabalhou com o Rafa Neguinho, Falcão chutou e o gol, tricolor! Gol do Grêmio, dele! Então é isso aí, e o resultado terminou 9x2 pro time do Grêmio, e aí no time do Estudiedes depois tirou foto com o Falcão no final do jogo. Claro, o cara é um ídolo, é o rei do futsal e agora vai se virar o rei também do footset. Mano, também vamos falar sobre uma possível negociação que está sendo circulada aí por alguns jornalistas que já conseguiram pescar umas informações, que vocês sabem que o Orejuela ainda não é do Grêmio oficialmente, né? Ele tá emprestado, porém o Grêmio tá tentando de tudo pra contratar ele e tirar lá do Cruzeiro. E galera, a proposta que está surgindo, não temos muitos detalhes, mas é que Tassiano estaria sendo envolvido nessa troca pelo Orejuela e mais algum valor, ou então algum jogador. Estavam falando até do da Silva, né? O jogador do atacante do Grêmio, que poderia estar indo junto, ou então algum valor e o Tassiano para trazer aí o Orejuela. Lembrando que o Orejuela e o Tassiano têm a mesma idade, 25 anos, então a princípio valeria até a pena aí esse negócio para o Cruzeiro, porque Cruzeiro, cruzeirenses. O Tassiano joga muito, joga muito, joga demais, só que a gente não precisa dele mais, a gente não precisa, então dá para trocar. E lembrando também, galera, agora falando sobre Gaston Ramírez, a gente tinha falado ontem e nessa semana que o acerto entre o Grêmio e o Sampdoria realmente ocorreu e ocorre. Eles têm essa negociação, está aí em andamento, tanto o Grêmio com o Sampdoria como o Grêmio com o Gaston Ramírez. Porém, o treinador, o Carlos Ranieri, lá do Sampdoria, que agora está tentando intervir esta negociação, está tentando fazer com que não ocorra. Por quê? Porque o treinador está achando que vai cair muito a qualidade da equipe dele sem o Gaston Ramírez. Mas, não é ele que manda no time, não é ele que manda no jogador, então, acredito que ele não vá, de fato, atrapalhar essa negociação. Vai ter agora um jogo, foi pedido um silêncio, uma pausa, né, nessa negociação, porque vai ter o jogo contra o Geno amanhã, que é um clássico lá na Itália. Onde, a princípio, vai ser, então, a despedida de Gaston Ramírez, se for o caso, né, porque ele vai entrar no jogo, o treinador pediu isso. Então, depois dessa partida, a gente vai ter alguma resposta real ou oficial, mano, se ele vai ou fica lá na Itália. Então, a gente está muito ansioso aí para esse jogo, como eu já falei ontem, que teria essa negociação, né, que teria esse jogo. E agora entrou esse empecilho aí, que é o treinador do Sampdoria, que está tentando fazer com que o Gaston Ramírez continue lá no Sampdoria. A torcida do Sampdoria também está, mano, tomando conta das redes sociais, pedindo para ele ficar, que eles precisam do jogador e tudo mais. E mais uma notícia também, galera. Obviamente, é sobre Tchurim, que de fato, confirmado pelo menos pela Globo Esporte, que vai estar sendo titular a princípio pelos treinos que o Grêmio está tendo no dia de hoje. E amanhã tem mais treino e o jogo, então, segunda-feira, poderemos ver Tchurim como titular ou, então, começando no banco e jogando o segundo tempo. Mas, de fato, ele vai estar jogando e, cara, eu queria muito que o Renato colocasse mesmo ele de titular. Eu quero ver muito Tchurim titular, velho. Quero ver. Então, é isso aí, galera. As notícias de hoje foram essas. Vamos dar uma visão aqui para vocês, daquele jeitão. Sei que eu não pedi, como eu sempre falo, né, às vezes eu não estou pedindo salve. Estou não pedindo para vocês comentarem, mas vocês pedem de qualquer forma. Então, eu vou mandar um salvezão para todos vocês. Salve aí para a Gremista Pelão, Dutra FF, Pedro Amaral, Leonardo Gremista, Alan Daniel Portal, Alvaro Zeira, Daniel Dionísio, Marcelo Dias Duarte e para o Marcelo e para a esposa dele, que é a Michele. Salve, salve, Daniel Dionísio, Ereninho Danida, Emily Menezes, muito obrigado, muito obrigado por amar o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Papa Kill, Enreti Gebiedi. Nossa, o bagulho é muito louco. Claudio Marim, Guilherme Bortoloso, Matheus Soqueta, Everton Goulart, Otávio Barbosa, Olavo Roberto Nunes, Maciel, Mikael Silva da Costa, Teuti S2, Fúria da Noite. Aí, mano, de gravata aí, salve, gravata aí aqui pertinho, Anderson Dornelis, Douglas Henrique, Deise Bernardi, José Elias. E é isso aí, mano, um salve para geral aí e tamo junto. Galera, muito obrigado por assistirem os vídeos, se inscrevam no canal, deixa aquele likezão que fortalece. Ah, tem mais um salve aqui, mano. Então, forte abraço para todos e me sigam também no Instagram, que é marnonntg. Fechou? Um abraço, falou e até o próximo vídeo. Fui!